e tive curiosidade em saber se ele conseguia fazer um gráfico de Gantt. Ele não consegue fazer imagens, nem gráficos, mas consegui fazer com que ele, de uma forma rudimentar, criasse um gráfico. Vamos ver se eu consigo replicar tal como de outra vez. Portanto, agora vou colocar este prompt aqui. Cria um cronograma para a implementação de marketing digital numa editora de livros. Muito bem. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele, como cronograma, vai se parar agora no primeiro mês, no segundo mês. Ele agora está a organizar todas as sugestões que deu pelo momento certo de implementar. Ok. Aqui, tudo bem. E agora vou-lhe pedir para converter em tabela com um gráfico de Gantt representado por células. Portanto, eu estou a pedir para converter uma tabela o passo anterior e cá está. Ele está a replicar exatamente o que consegui fazer da outra vez. Portanto, aqui, reparem um gráfico de Gantt. Normalmente, estariam-se pintadas as células, ou teriam um gráfico. Se for aqui no âmbito de gestão de projetos, normalmente têm momentos predecessores. que poderíamos depois assinalar aqui. Mas daqui para o Excel, será fazer um copy-paste e pintar as respectivas células.